Opa! Já estamos de volta com o programa Sertão na TV, aqui pela sua TV Cidade Jacareí, no canal 9 Digital e também no canal 95 Analógico. Você acompanha toda a programação da TV Cidade e também o Sertão na TV, né? Já estiveram com a gente aí na primeira parte, com uma dupla maravilhosa, cantando Lindas Modas Sertaneja. E agora mais uma dupla chegando por aqui, e essa está vindo de longe, viu? Essa está vindo lá do estado de Santa Catarina para também participar aqui do programa, cantar uns modão e mostrar o trabalho deles, que também são defensores da música Sertaneja Raiz, tá certo? Mas antes de anunciá-los, nós estamos muito felizes por estar recebendo eles. Eu quero mandar um abraço lá para a cidade de Brasópolis, Minas Gerais, o Amauri Souza, nosso amigo. Também está assistindo o programa aqui pela TV Cidade e também lá em Caraguatatuba, meu amigo Nhovaí, o mais caipira do litoral norte também, viu? Apaixonado pela moda sertaneja, também está aí na sintonia. Bom, essa dupla, gente, está vindo lá de Santa Catarina, cidade de Guaramirim. Aceitaram o convite da produção para estar com a gente hoje aqui. Estão prontos para cantar uns modão, viu? Estou falando da excelente dupla Rui Rei e também o Fernando Viola. Rui Rei, obrigado pela sua presença aqui e aceitado o convite da produção para estar com a gente aqui no Sertão na TV, viu? Que isso, Fernando. Para nós é um prazer, é um prazer imenso estar aqui no programa Sertão na TV. Motivo de alegria muito grande, pode ter certeza. O Fernando Viola, na verdade, já é um velho conhecido, vamos dizer assim, né, Fernando? Sim, senhor. Você agora está fazendo essa parceria com o Rui Rei. Isso. E agradecer também a sua presença aqui no Sertão, viu? A gente que agradece o seu convite, né? Só pedir a Deus para abençoar mais vocês, o programa, vocês, Silas, que convidou a gente. Estamos aí, vamos fazer umas modas para vocês daqui a pouquinho, né? Beleza. Deixa eu já perguntar, o Rui Rei é natural de Guaramirim ou não? Não, eu sou natural de Pato Branco, no Paraná. Pato Branco, no estado do Paraná. E me criei no sul do oeste do Paraná, fui criado até meus 17, 18 anos, né? Aí depois que eu mudamos para Santa Catarina, depois que eu mudamos para a cidade de Guaramirim. Diretamente para Guaramirim? Não diretamente, mudamos para uma outra, minha família mudamos para outra cidade, daí tem uns 5, 6 anos que eu moro em Guaramirim. Certo. E a sua influência na moda sertaneja, na música sertaneja? Ah, tem raiz, tem raiz, tem raiz. Principalmente na família da minha mãe, né? Sim. Tem, tem, meus tios tocam viola, minhas tias também são cantadoras, né? Tem, fizeram duplas, separaram, então eu nasci no meio de cantoria, né? Ah, então não tinha como ficar fora, né, Guilherme? Não, não tinha, não tinha como ficar fora. Beleza, hein? E o Fernando? O Fernando é natural... Eu sou pessoal dessa região lá fora, aí que vocês conhecem. Você é do litoral, né? Eu sou de São Sebastião, me criei em São Sebastião, mas eu sou de Suzano. Ah, você nasceu na Grande São Paulo, em Suzano. Isso mesmo. E depois foi morar em São Sebastião. E aí, vinha, né? Sempre morei com a minha avó, com a minha mãe, um pouquinho, fui criado assim, pra lá e pra cá. Tem duas mães, né? Que minha avó. Que beleza, né? Isso é muito bom. Isso. E a sua, a influência sua na moda sertaneja? A influência da viola é por parte das duas famílias, né? Sim. Pai e mãe, porque na família da minha mãe, meus tios avós, tocavam gaita, cantavam. Eu tocava violão, né? Tinha trio. Meu bisavô, o avô da minha mãe, no caso. E da parte do meu avô, meu avô era, ele era folião. Sim. Filho de reis, né? Então, vem da folia de reis de Minas Gerais, da folha. Então, eu herdei dos dois lados, vamos dizer assim. Mas só que mais o lado viola, mais o lado meu avô, parte do pai. Beleza. E a gente sabe que você é um ótimo violeiro, né? Mas teve, assim, alguém que te ensinou, ou aquele dom mesmo que Deus deu e você... Rapaz, olha, eu tive muita influência. Sim. Escutando o Tião, todo mundo escuta o Tião Carreira. Certo. Próprio Goiano, João Molato. Mas assim, como aprendizagem na viola, eu bastante coisa aprendi sozinho. Sim. Meu ex-parceiro de música me ajudou muito na viola, o Luciano. Sim. A gente ensinou bastante coisa. A gente trocava conhecimento. Mas, assim, é mais dom mesmo, né? Porque hoje em dia a gente se vira. Nunca estudei viola. Nem eu, nem o meu parceiro. No caso, acho que você aprendeu com o... Os primeiros acordes, os primeiros acordes também teve alguém que me ensinou, né? Você toca viola também? Não, viola também. Os dois eu violino. Então, falta de viola é que você não canta, né? Isso. Então, tá certo. Bom, vamos começar com moda já? Vamos. Esse precioso diamante, o Luiz Fernando escreveu? Acredito que sim. Acreditamos que sim. Acho que é a composição dele mesmo, do Luiz Fernando, da dupla Luiz Fernando e João Piero. E eles que gravaram essa moda? Gravaram primeiro, depois teve as gravações, né? Os meninos de Barretos lá, o... André Luiz e Júlio Hermes gravaram essa moda também. Então, vamos cantar para os povão aí. Precioso diamante, Rui Rei e Fernando Viola, aqui no Sertão, na TV. Fiz um rancho, varia a cidade de Berguistão. Perando o saco caí, de beleza os pés do branco A cita fiz de rumo, cortei na mão amiguante Se cortar na mão amor, ele não quer um chapô Por isso cura bastante A fartura que eu tenho, de tudo é abundante Horta tubada no espelho, não uso fertilizante A fartura no café, não precisa de adoçante Plantei até uma toceira, com a dieta cidreira E serve como um camão do rio A água brota lá nas pedras, a polegada é constante Vem de queda natural, chega pura e cintilante Guardo carne na gordura, esse é meu conservante Tiro leite com fartura, pra fazer manteiga pura Eu mesmo sou fabricante As vezes saio à noite, quando a lua está brilhante Na canoa de um palçal, e só cabe um tripulante Eu levo uma cica boa, afiada e cortante Nas moitas de Caeté, onde esconde o jacaré Chego por dentro da vazão Chego por dentro da vazão Com essa vida que eu tenho, vou levando a idade adiante Sei que a vida na cidade, não compara o do sitiante A minha felicidade, não tem nada que espante Ser tão bordado em ouro, é o mais lindo tesouro Meu precioso diamante Muito bem, é o Rui Rei e o Fernando Viola aqui no Sertão, na TV Com essa linda moda, já abrindo a participação deles aqui no Sertão Precioso diamante, moda boa, né? Modão, né? A gente, eu nasci, cresci, ouvindo moda sertaneja raiz As composições antigamente, até hoje o povo canta, a turma gosta Mas também tem compositores novos também hoje Que escrevem uma letra muito boa como essa que vocês acabaram de cantar A música, a poesia com a música boa, a musicalidade Um ritmo bom de ouvir Uma coisa que eu lembro do tempo passado E vocês cantando com essa suavidade, com essa competência Tenho certeza que você que está em casa nos assistindo Está gostando, né? É Rui Rei e o Fernando Viola Lá da cidade de Guaramirim, Santa Catarina Aqui no Sertão, na TV Bom